E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Sou o Pablo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou fazendo esse vídeo de hoje para mostrar para vocês o que é a diferença do HD do notebook, HD comum para um SSD, beleza? Eu comprei esse SSD aqui de 120GB que é um SSD de entrada é o mais barato, é o mais simples e eu gravei quanto o meu PC demorou para inicializar os programas, o jogo o Fortnite aqui por exemplo e fiz um teste, filmei para vocês verem, agora eu vou instalar o sistema nele, vou instalar o jogo nele e vou juntar o vídeo e mostrar para vocês como é que fica a diferença, beleza? quanto que esse aqui vai acelerar o meu computador, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto